E aí gente, espero que vocês podem me ouvir, mas estou aqui no University of Idaho e sou porque eu tenho muitos amigos do Sintese Fronteiras que estudavam aqui e queria que eu faz um vídeo sobre a universidade deles. A universidade deles é só tipo 10 minutos da nossa universidade, mas na fronteira do Washington e Idaho. Está bem pertíssimo e tem um monte de brasileiros daqui. E eu vou encontrar um amigo meu que é aqui pelo Sintese Fronteiras também. O nome dele é Thales, ele é muito legal, muito simpático. E aqui ó, o Idaho. É agora, estamos no campo do University of Idaho. Eu acho que vocês podem me ouvir muito melhor. E a primeira coisa que vocês podem perceber entre o diferente da minha universidade e nessa universidade, que é muito mais plano. Eles nem sabem o que é um morro. E tem uma amiga, Camila, que foi pra minha universidade falando que aqui no University of Idaho, eles têm morros. E um fim de semana, eles foram pra minha universidade e quase morreu de câncer por causa dos nossos morros. Foi muito engraçado. E aí, Camila? E aqui é os LLC, os melhores dorms do University of Idaho. Onde tem meu amigo agora. E normalmente, eu acho que eles colocaram os brasileiros daqui, de Sintese Fronteiras, no primeiro semestre, pra vocês gostarem mais da universidade. E depois, eles te colocaram nas piores, que são perto de onde eles comem. Que é quase um prisão. Ou arquiciatura é mais do que prisão. Faz tempo, né? Faz tempo, tá indo embora. Faz tempo, tá indo embora. Os homens do Brasil aprender como cozinhar. É para sobreviver, né? E sobreviver. E dar. Normalmente, aqui é cheia de bicicleta. Mas só verão, tem nada. O melhor restaurante. O melhor restaurante do Idaho. Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. É, né? Ninguém sabe o que esse lugar existe. É, bem legal aqui. Tem várias. E então, gente. Não podemos entrar no basement. Porque eles não têm acesso. É uma pena, né? Vamos, segue-se! Oi pessoal, meu nome é Thales Estudei aqui na Universidade de Idaho por mais de um ano Fiz inglês e dois semestres na universidade Estou terminando agora o Ciência Sem Fronteiras Estou comprado em dois dias Esse aqui é o Rec Center Onde o pessoal malha Tem quadra de basquete Tem a pista de Cooper em cima Eu não sei porque tem esse nome Tem o Rock Climbing ali atrás também Que é bem bacana O pessoal, os brasileiros praticaram aqui em massa Rock Climbing E uma coisa que é bacana aqui no Rec Center É esse Outdoor Program Office Que eles fazem viagens pra Oregon Pra vários lugares em Idaho Tanto pra rafting como pra skiing E Rock Climbing também Então é um lugar bem bacana pra quem gosta de praticar esporte E você percebe diferente de cultura e academia aqui nos Estados Unidos entre o Brasil? Aqui é diferente porque tem mais coisas aqui no Rec Center No Brasil a gente tem só academias Então o pessoal vai só pra malhar Você não vai pra academia e joga basquete com a gente Ou joga indoor soccer Você vai só pra malhar Então aqui você vê um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eles sempre reclamam que eles tem muitos morros Então o morro deles é assim Se você for no Rio de Janeiro É nada E aí 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 E agora estou voltando para minha cidade. Eu precisava dar um tchau para o meu amigo Thales, porque ele está voltando para o Brasil já e só deu desse dia para fazer um vídeo junto com ele. Foi muito legal para conhecer ele. Ele é uma pessoa muito bacana, muito talentosa, mas ele troca música muito legal, o Brasil A2. Então, boa noite.